Mais de 1.200 civis morreram na cidade de Mariupol desde o início do cerco à estratégica cidade portuária da Ucrânia. As informações foram divulgadas pela prefeitura da cidade em uma mensagem postada no aplicativo de mensagens Telegram, junto de um vídeo, com declarações do prefeito horas depois de bombardeios destruírem um hospital pediátrico. O presidente Volodmir Zelensky criticou a ação. Nunca fizemos nem nunca faríamos nada como este crime de guerra com as cidades separatistas de Donetsk e Luhansk. Nenhuma cidade no mundo, porque somos pessoas e vocês. Quase 20 adultos ficaram feridos no ataque. Novas negociações estão marcadas para a próxima quinta na localidade turca de Antalya, entre os ministros das Relações Exteriores de Rússia e Ucrânia. Nesta quarta, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz sobre os esforços diplomáticos e corredores humanitários.